Olá, nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gilson Eletricista. Estou aqui com um brinde recebido e enviado pelo meu amigo Rodrigo. Ele me enviou em comemoração ao mais de 100 milhões de acessos do blog do Gilson Eletricista no Google+. Mas, ele me enviou aqui um kit para churrasco, um Pata Negra Reserva 2008 Trempranillo. Este kit vem com uma faca em aço inox, euro. Este aqui corta até fio de cabelo, hein? Mais um garfo para faca, garfo para churrasco. Pata Negra, Euro Premier Aço Inox. Um grande abraço para o meu amigo Rodrigo, patrocinador de grandes encontros viníricos. Um grande abraço. Tenha um dia iluminado.